Devagar O tempo e a criação Todo corpo que arrisca madrugada Sabe o laço no espaço e a intenção Um caso Um sorrir do acaso E o melhor é de vir Um rastro lindo ineditável Souvenir Vem que eu mostro o porquê Vem no gosto do lindo suspeitável Delirar de prazer Vence a fúria de ser Indomável Vem que eu mostro o porquê Vem no gosto do insuspeitável Delirar de prazer Vence a fúria de ser Indomável Devagar Vem reconhecer da estrada Devagar Devagar Com o tempo e a criação Todo corpo que arrisca madrugada Sabe o laço no espaço e a intenção Eu disse Eu disse Um caso Um sorrir do acaso E o melhor é de vir E o melhor é de vir E o melhor é de vir Um rastro lindo ineditável E o rastro lindo ineditável E o rastro lindo ineditável Souvenir um casinho E o melhor é de me treinar No rosto E o mar Casinho No rosto 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 O que é isso?